Pessoal, eu acho que o pão, gravando outro vídeo aqui, eu acho que o pão já tá bom, né, Michele? Ah, já tá bom. Tô com um cafezinho aqui, ó. Ah, tá no jeito. Para, pijamô. Olha o pão. Olha o tamanho do pão. Não pode. Meu Deus, sai, pia, tá quente. Tá quente. Agora ferveu, Marque. Marque, nossa, que pãozão. Vamos beber. Vou beber aqui, gente. Colar um cafezinho aqui, pessoal. Tá meio quente, Marque. Eita, fogão, não vai fazer alguma coisa nesse fogão, não, hein? Marque, você tá coando café aqui, pessoal? Tem mais um pouco de café aqui. Eita, Marque, você tá doido. Meu Deus do céu, eu vou pegar a mão, gente. Tá quente. Coando um cafezinho ali, pessoal? Olha o pãozão. Eita. Nossa, eu nunca vi um pão desse tamanho. Verdade. Você já viu, Marque? Não, Marque. Olha que... Enorme, né? Eu falei que cavava, mas não ia cavar mais o pão, né? Eita, rapaz. Vem comer pão, Marque. Meu Deus, que pãozão, Marcelo. Esse foi dos grandes, hein? Rapaz. A autora ali, ó. Michela. Né, Pri? Tá com a prima ali, né? Vem comer pão. Tá margarininha ali. Vem, Estela. Vão no café. Mostrar as criançadas ali. Ah, lá, moleque. Que gordo, hein? Estela. Vai. Meninada gosta, pessoal lá, brincando ali, ó. Ela tá brava, pequenininha tá brava, ó. O Gael? Pessoal, pronto, tá uma graminha que tá meio cedo, ó. Quando o carro sobe. Tá chorando. Ô, Gael. Ô, Gael. Ah, tá bom. Gael, o que tá acontecendo aí, Gael? Você tá meio bravo? Aí, Vitor. O que tá acontecendo aí? É, ele quer fazer a dupla comigo. Vai. Ah, vai. Ai. Vou fazer a dupla. Vai, você. Eu sou do bem. Vamos ver. Vamos ver. Filma vocês. Vamos ver. É o Gael e o Vitor, hein? Vou brincar de... Pegar corrente. Vai, você é minha dupla. Vai, Gael. Corre, Gael. Vai. Olha lá, Gael. Gael, olha a pequenininha lá. Olha lá. Olha lá. Olha, pessoal. Bacana aqui, ó. Tempo meio lumbrado pra chover, ó. Nada gosta, hein. Gramando aqui, ficou bom, gente. Vamos ver o pão, ficou bom. Vai lá me cheirar o Vitor lá, bem. A gente bateu... Nelê! Olha, Nelê de tio! Nelê de tio! Olha, Nelê de tio! É. Ó, tio! Oi, que tá bom, viu? Ah, vou lavar ele já. Para, Nelê de tio! Nelê de tio! Ó. Eita. Vem cá pra ver como é que vai ficar. Você acha que ficou bom, João? Ficou ótimo. Nelê de tio! Será, rapaz? Rapaz, é o cheiro. Um cheiro de pão gostoso, hein? Vamos passar uma manteiga pra ver como é que vai ficar? Vamos ver como é que vai ficar. Manteiga caseira. Ô, como é que ficou com a patiota, ó? Ah! Ei, ó. Ó, menino, pera aí, menino. Tio! Cuidado aí, menino. Ó, tio! Ô. Nelê de tio! Já vai passando, vai derretendo já, aí, ó. Nelê de tio! Agora vai derretendo a minha barriga, viu, João? Você tá doido. Essa boa! Nelê de tio! Tá bom um cafezinho aqui, dona Marta? Nelê de tio! Vamos ver o cafézinho. Pessoal só esperando ali, ó. Terezinha. Não, minha irmã. Cafezinho. Feito no fogo a lenha, João. Fogou a lenha. Nenê. Ô, mãe! Aí, ó. Coisa boa. Chega, Júnior. Mãe! Vai, Terezinha. Não, mamãe, não. Tô na fila, que espera. Só sozinho. Vai, lá, tem. Tem leite, né? Vocês querem leite? Tá bom? Cadê o leite, Marta? Tá caindo. Não, não. Tio! Pode? Tio! Tio! Tá quieto, hein? Tio! Tio! Tá bem, tio? Fala pra ele. Não gasta ele. Não gasta ele, não? Ah, tá preocupado. Tio! Esse é o Marcelo, pescador. É! É! Oi! Oi! Vamos lá. A Pri, hoje tá contente, a Pri. O tio, anjo. Fazendo uma festa, né, Pri? Tio! Ó, o Juno, o senhor vem aqui. Mas! Você está muito aí, eu já vou pegar. Isso, tá certo, mano. Espera, a Pri. A que mais tá esperando, é a piscina. Ó, vou pegar a piscina. Eu vou pegar, tá? Veja aí, tá bom, Pri. Não. Não, obrigado, amorinho. Senhor! Pessoal, a puricola vai ter o leite da caixinha. Eu vou pegar logo em cima. Daqui uns dias vai ser o leite da vaca. Não é, Marcelo? É, dá a volta pra gente. Mas daqui uns dias nós vamos tirar da... Não faço isso pra você. Se Deus quiser. Tirar da mimosa? Da mimosa. Até o mês que vem, vamos ver se comprou uma vaquinha. Pra nós pôr aqui pra tirar um leitinho, Marcelo. Um vaquinho de leite. Mãe! Se Deus quiser. Mãe! Não é, Martinha? Se Deus abençoar, tudo der certo, né? É. Como, mãe? Cadê os meninos pra comer? Não vim comer pão. Pessoal, então foi esse o vídeo que nós gravamos agora. Pra mostrar como ficou o pão aí. Que a Michelle fez. Né? Aí foi show de bola. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos, viu? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus. Valeu! Cuidado!